Vira pra cá agora. Perfeito. Vamos lá e vamos ter uma festa linda. Eu acho que era mais fácil ministrar. Amém. Sei que você idealizou esse momento tantas e tantas vezes desde pequena. E tenho certeza que em nenhuma dessas vezes alguém como eu estava no altar. Sei que você esperava alguém alto e não sei porquê gordo. Que se veste com um estilo, entre aspas, que ama e vive a música em seu cotidiano. Um cara simpático, espontâneo, amável e que adora conversar. Em vez disso, aqui estou eu. Magro, de média estatura, que se veste com um estilo particular que definiria como prático, casual, porém clássico e elegante. Nas suas palavras, pareço um véio. Música, como você sabe, sou nostálgico. O CD de não temas e hinos da arpa fazem parte do meu repertório. Sou um tanto antipático, mesmo que involuntariamente, introvertido e sem muito interesse em responder como foi o meu dia. Talvez depois dessa reflexão, você comece a repensar, né? Mas agora já era. Brincadeira à parte, diante de tudo isso, eu paro e penso, afinal, por que ela está comigo? E a única resposta que eu consigo encontrar é o amor. Somos tão diferentes e talvez esse fosse o motivo para não estarmos aqui hoje. Mas aprendemos que com nossas diferenças podemos complementar um ao outro. Hoje sou alguém bem diferente daquele garoto de três anos atrás. E sei que da mesma forma, pude te acrescentar em algumas coisas. Ainda temos uma longa jornada para percorrer, mas como a nossa música diz, se as diferenças não nos separam, ninguém irá nos separar. Eu amo você. Aleluia, esse é o meu menino. Eu amo você. 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 Don't you cry Cause you'll be in my heart Yes, you'll be in my heart From this day on Now and forever You'll be in my heart Believe me, you'll be in my heart I'll be there from this day on Now and forever Oh, you'll be in my heart You'll be here in my heart They say I'll be with you, you'll be here in my heart I'll be there always Always I'll be with you But I'll be there for you always Always and always Just look over your shoulder Just look over your shoulder Just look over your shoulder I'll be there always Always I always tried to imagine Quem deveria saltar comigo E por um momento não consegui acreditar Que o maquinho com a calça da Adidas Seria esse alguém Mas a dúvida durou um espaço muito curto de tempo E de repente se tornou uma das maiores realidades nos meus últimos anos E hoje Aqui nesse dia branco O sentimento que prevalece em mim é gratidão De saber que todo o nosso esmero, dedicação, renúncias e vitórias nos trouxeram até aqui Todos os pequenos, grandes, bons e maus momentos Se transformaram nos degraus que subimos até essa etapa A partir de hoje nós viveremos o nosso novo começo E que bom que você será o meu pai nessa aventura Eu sempre costumo pensar que você rima comigo O nosso compasso meio atrasado Criou uma das danças mais bonitas que eu tenho prazer de ter dançado nos últimos quatro anos Criou uma das danças mais bonitas que eu tenho prazer de ter dançado nos últimos quatro anos E aí Música E pra mim o seu nome rima com o meu, o seu sorriso rima com o meu E o nosso amor é a nossa música preferida Estampado no nosso sorriso, no nosso rosto e nas nossas mãos pra sempre O meu maior orgulho a partir de hoje será dizer que eu sou sua esposa e sua melhor amiga E eu amo estar aqui consagrando o nosso sim a Deus E dizendo um sim maravilhoso a tudo que ele prometeu pra nós daqui pra sempre Te amo, você é maravilhoso A DANGEROUS PLAN A DANGEROUS PLAN Agora vocês são marido e mulher Em nome de Jesus Agora você pode beijar a noiva ou o pai já não tem mais nada a ver com isso A DANGEROUS PLAN A DANGEROUS PLAN